O Principado de Mônaco é um ícone na Europa. Está muito bem localizado, de qualquer cidade. Se você está em Paris e quer ir para Mônaco, por Nice, é uma hora e meia de voo, duas horas de voo. Quer dizer, se você está na Suíça, se você está na Itália, Milão ou Roma, tem voo para lá. Então é muito fácil chegar em Mônaco. Mônaco é o único, porque é uma cidade quase que um vilarejo, para falar a verdade, só que é um país, é um distrito, e que no qual você tem tudo o que tem em uma cidade grande, só que menor. Tem segurança, tem os restaurantes, tem cassinos, tem shows, tem os grandes eventos. Uma outra atividade que é muito legal fazer em Mônaco, que eu fiz, foi fazer de bicicleta mesmo a corrida de Fórmula 1, o trajeto de Fórmula 1, parte dele, não fiz toda. Que é muito interessante, porque você vê pela televisão, e depois você estando lá, você fala, nossa, aqui é a curva essa, aqui é a outra curva fechada, você lembra de tudo. Referente aos eventos de Mônaco, eu já tive duas experiências. Uma é do Tênis Master, que é um grande evento de tênis, muito bem organizado, e que eu adorei essa experiência, eu gosto de ver jogos de tênis pelo mundo, e lá é um dos melhores lugares também para ver, tem tênis de renome. E o jazz também, que eu vi no inverno, que tem o concerto de jazz, são várias bandas, e me surpreendeu bastante. Eu não sou muito fã de, assim, fiquei fã, mas eu não era muito fã de jazz. E adorei, porque tem várias coisas inovadoras, várias bandas tocando outro tipo de música, juntando com jazz, então foi uma experiência incrível. Mônaco é um destino para todo tipo de gente. Aquele que gosta de curtir a noite, para a família com criança pequena, para um casal, que é muito romântico, com os amigos. Eu posso dizer que tem clientes, assim, assíduos, que adoram o Mônaco, por si só. Uma outra experiência que foi muito interessante, eu estava no Hotel Alimitage, tinha acabado de jantar, já logo na saída para ir para o Hotel de Paris. Quando eu vejo no saguão do hotel, um monte de gente, uma recepção, eu falei, nossa, quem está chegando? E quando eu vejo, passando pela porta, é o Albert com a esposa, o príncipe Albert com a esposa. Quer dizer, na minha frente ali, comum, entrando no hotel, podia até ter cumprimentado ele. Foi, assim, uma experiência única e uma emoção também, porque foi como um cidadão normal. que foi como um cidadão normal.